A Sony apresentou seu novo console portátil na feira de tecnologia E3, em Los Angeles. O PlayStation Vita começará a ser vendido no próximo Natal, com preços que vão variar entre US$ 250 para a versão com Wi-Fi e US$ 300 para o modelo com Wi-Fi e 3D. O aparelho também contará com duas alavancas analógicas, tela sensível ao toque e câmera frontal. Antes do início da apresentação, o presidente da Sony América, Jack Tratton, aproveitou a ocasião para se desculpar pelos problemas de segurança ocorridos há algumas semanas na plataforma online PSN, que afetou dados de milhões de usuários no mundo todo.